Gente, fazer festa tá caro, tá muito caro fazer festa Ah, tô procurando tubete É, vim ver algumas coisas aqui na esquina E é isso, tô aqui correndo como sempre, né? Cadê tubete e Jesus? Aqui em cima Eu queria muito fazer arraiar, olha Se eu fosse fazer arraiar eu não achava Mas Laura não quer Tirei foto disso aqui Uma hora eu vou fazer de São João pra Laura Só que Laura não quer de São João Laura tá com 5 anos Ah, Mari, deixa eu ver o valor das velas Aqui tem até as velinhas personalizadas Mas será que eu vou encontrar no tema? Ah, no tema, no tema, Mari Tem 5, tem 5 Essa aqui? Ah, aqui atrás, ó Só tem 8 8 e 6, ó Não tem 5 não? Não tem 2 Só tem o número 6 Poxa Oh, Deus, olha pra isso Que linda 5 anos Já tem 5, número 6 6 e 8 Achei o tubete de 6,92 Eu vou vir na outra loja também Tá notando, você grava? Eu gravo tudo Na cabeça Várias cores E olha só as bolas aqui Ah, quero comprar Acho que vou comprar Aqui também, Mari Ah, pra botar Pra botar alguma coisa dentro Tem vermelho Ela vai botar tubete ali Pra que isso? Pra poder, se falta criança Se falta coisa pra criança Esse aqui são 20 20 por 8 e 23 Tá até mais vantagem do que o tubete Porque o tubete são 10 por 6 E aqui vem 20 por 2 reais a mais É que eu já fiz a tag do tubete Ah, então Aí eu compro aqui, ó Eu compro só o negocinho E boto o rotulo E começamos mais um Mais um Preparativos Vem pra cá pra frente Pra frente Peraí Vem pra cá pra trás Vai, faça a produção Muito bem, gente Estamos aqui E começamos mais um Começamos Faz um preparativo Do aniversário Aniversário De Lara Ela queria muito fazer essa introdução Agora eu vou mostrar as coisas aqui pro pessoal Depois você volta, tá bom? Depois a gente vai construir A gente vai construir juntas Vai lá Ai, gente Lara Lara é uma coisa, viu? Tô acabada Tô alça de maquiagem Tô só Só dei um trato no cabelo Já estamos no outro dia Ontem eu bati perna A tarde toda Que eu fui fazer pesquisa de preço Cumpri algumas coisas Né? Que dei pra comprar Pra adiantar Eu já fui adiantando Quero adiantar também algumas coisas aqui De lembrança de lembrança de sacolinha Oi? Eu posso cantar uma música pra você? Daqui a pouco você canta, tá bom? Por favor Por favor Cante, Lara Mandeira e vencora E vem corredorio e feitão E feitão O de caralho As bolhas também E feitão E feitão que linda música mamãe, palmas para a Lara eu queria tanto, eu falei até no início do vídeo que eu queria muito fazer o seu aniversário do Arrayá é, ia ser do Arrayá, você não quis agora já comprei tudo da Ladybug já comprei da Ladybug, já fiz as coisas aqui da Ladybug então vai ser da Ladybug no ano que vem, a gente chegou do Arrayá eu fiz isso, gente, para fazer a festa dela do Arrayá ela não quis mamãe, peraí 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 que linda que linda ela não quis fazer a festa do Arrayá cheio de projetos para fazer o Arrayá dela ela não quis, da Ladybug ano que vem eu vou tentar fazer a cabeça dela para a gente fazer o Arrayá vamos lá, gente, olha só, eu fiz isso aqui eu fui no computador mesmo, imprimi papel ofício para botar no tubete aí eu botei assim, olha, Lara Valentina 5 anos fiz esse para fazer o tubete fiz esse daqui, olha que bonitinho, galera fiz isso aqui, olha, para fazer os doces, tag de doce, sabe eita, tag de doce, aí eu fiz só isso aqui mesmo para poder decorar a mesa para os docinhos decorar a mesa e imprimi também essas imagens do tema e você pode desenhar? é, para colorir porque aí eu vou dar com isso aqui, olha, eu tenho bastante com isso aqui, olha, peraí, meu amor, peraí eu tenho bastante isso aqui, olha, hidropor Tem de 12, tem de 24 Mas se você botar de 12, 24, ia ficar muita coisa Aí eu peguei esse aqui, ó São seis cores Vou fazer a sacolinha Com O desenho e Hidropor pra dar as crianças Certo? Certo O que for que eu Eu tenho essas coisas aqui Eu saí, eu nem medi Eu vou medir agora Se eu não tiver, eu vou ter que comprar Segunda-feira do tamanho Eu tenho vários saquinhos assim, ó Que eu vou fazer a sacolinha nesse saquinho Essa colinha tá muito cara Aí eu vou fazer assim, ó Sacolinha no saquinho Vou colocar essas imagens também no saquinho Pra poder dar de lembrança Eu tenho que medir os tamanhos Pra poder ver, porque se eu não tiver o tamanho bom Eu vou Ter que comprar Aí tem aqui palito de dente, que esse palito de dente Eu vou colocar na tag Dos docinhos Aí temos aqui o que? Guardanapos Comprei bastante guardanapo Colher Colher não Gapo Pro bolo Eu tenho até gapo aqui Com pressão pra completar Aí eu tenho Esqueci até de pegar Oi Ih, que trocou Ah, que trocou? Tá bom Eu tenho aqui também caixas de caneta Eu vou fazer É... Catavento Catavento? Eu achei catavento Catavento com isso aqui, ó De EVA Pronto Fui buscar as canetas, ó Caixa de canetas Que aí eu vou fazer o catavento Pra colocar na caneta Quando estiver pronto Vocês vão ver E aí eu vou colocar o tema No miolinho do catavento Comprei isso aqui também, ó Pirâmide Pirâmide, eu vou montar Pirâmide e Bala Pra poder Caixa bala Pra colocar os... As guloseimas De guloseima Eu acho que eu não comprei tudo Ah, também comprei O tubete, ó Comprei tubete também Vermelho Comprei 10 de cada coisa Para fazer E comprei também Aquelas... Aquelas latinhas, sabe? Também de vermelho Eu não quis comprar preto Porque... Pra não ficar pesado, né? Já é vermelho e preto Não é infantil Eu não quero... Aí comprei tudo vermelho Aí, ó Eu comprei também isso aqui, ó Só pra completar, ó Pratinho pra bolo Eu tenho uns pratos aí Também pra completar E esses aqui É um pratinho mais fundo Tá vendo? Que é pra colocar os salgados Pra servir Nas mesas De guloseima, gente Eu acho que eu vou ter que Comprar mais coisa Eu esqueci de comprar o... A pipoca Mas aí depois eu... Eu compro Ó, de guloseima Eu comprei esse aqui, ó Vermelho e preto Pra colocar muito o bed Para decorar Isso aqui, ó Vou fazer uns caquinhos Pra colocar na bala E aí, pra sobrar Eu vou e faço outras coisas também Eu vou ter que comprar mais coisa Com certeza Ó, nego bom Todo mundo gosta de nego bom Chiclete Bala Tô de fruto Frambuesa Balinha de frambuesa E pirulito Então Eu vou ter que comprar mais guloseima Sim Tem pouca Tem muita pouca Pra colocar na folinha É isso Mas Depois eu for comprando as coisas Eu vou mostrando E vamos começar A fazer as coisas Porque é muita coisa Pra fazer sozinha E Pouco tempo Faltou a semana Hoje é sábado A festa já é próxima semana E é muita coisa pra fazer Então eu tenho que Agilizar, né? Nada Que não se perca Deve ser deixado pra depois Senão a gente perde muito tempo E fica na correria Mas não mexe aí não Porque eu arrumei isso aí hoje Simbora! Tô aqui fazendo minha mistura Eu vou cortar meu cabelo Aí eu sempre faço assim, ó Misturo água oxigenada Com pó descolorante O pó que eu tô usando é esse daqui E aí deu duas Vazinhas de água oxigenada Aí eu vou descolorir o cabelo Depois que eu descolorir Eu vou passar Esta tintura aqui A vermelha cereja O vermelho que eu mais me identifiquei Porém Pra ele ficar um vermelho mais aberto Eu uso o A máscara da Salon Line A máscara é bem vermelhona Bem vermelhona Ó É bem vermelhona lá dentro Tá vendo? Bem vermelhona lá dentro E aí Aí até um cheiro tão bom E aí eu uso ela pra dar esse tom de vermelho no meu cabelo E aí é isso Aí eu vou pintar aqui só mesmo A raiz Eu pinto a parte que já tá vermelha Aí eu não passo nada Só passo até onde a raiz Onde a raiz tá frita Descolor É esse processo todo Passa descoloração Depois passa a tintura Depois passa a máscara Que aí já é uma hidratação E já é também uma pigmentação Já pigmenta Nesse tom de vermelho Assim Devidamente ruiva Devidamente com os cabelos pintados A testa também Mas tá tudo bem Vamos ali Deixar ela na escola Ou no mercado Comprar as coisas do nível dela Ganhou a massinha Tá tão feliz com a massinha dela Senhor Tão feliz Guarda tudo mãe Pra não Não ressecar Tô guardando tudo Uhum Bora que ela tá na hora da escola já E Enfim Eu consegui Dar a Vacina dela Desde segunda-feira Tô tentando dar vacina no sarampo Porque ela só tem essa semana pra tomar Que é até 4 anos e 9 meses Sábado é o aniversário dela Então no máximo Deixar eu tomar Se não fosse hoje Se não fosse essa semana E Eu aproveitei também Tomei também Com toda a coragem A da covid A minha que tava Já pra tomar Por que toda a coragem? Porque eu poderia ter reação E eu preciso estar bem esses dias Pra Por causa do aniversário dela Vamos mãe Enfim Consegui comprar Os fogadinhos A sua fogadinha Por 6 reais na feira Eu comprei 4 pacotes Desse 4 pacotes Comprei mais balas Também Mara de hotelã Comprei as keys Comprei big big Aqui também Bota nas sacolinhas Aqui são formas Formas Tapetinho A vela Que linda essa vela Comprei essa vela O número 5 Pra ela tirar foto E aqui foi o que eu fiz Pra colocar nos docinhos Eu cortei Botei no palito Pra gente enfiar nos docinhos Pra decorar a mesa E Forminhas Pra botar os doces Na mesa Comprei essa E essa O que mais que eu comprei? Ai gente Comprei tanta coisa Que eu nem sei mais E eu não estou aqui mais Mas é isso Vamos acompanhando Que tem mais coisas por aí Chegou mais um ajudante Chegou Fica fogo Chegou mais um ajudante 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 Tem uma coisa pra te mostrar Tem uma coisa pra te mostrar Você vai gostar Ó o baguinho Ó o baguinho Deixa eu ver mãe Deixa eu ver Vai ficar grande Deixa eu ver mãe Olha ele pra mim E a donação Deixa Vamos tirar essa roupa Pra poder ver sua roupa A roupa de Lara chegou Meu Deus Sua roupa mãe Ó a roupinha de Lara Mostra aqui A roupa de Lara Que eu não estou conseguindo Abrir Já está em doce E é menina Que lindinha Botar na água Vai ficar linda Mas só vai vir vestida amanhã Vamos vestir a roupa Pra poder ver Se vai dar em você direitinho mãe Não é linda? Lá é a sua roupinha Roupinha da sua festa Bora fechar a roupa Bora que eu estou ansiosa Eu estou ansiosa Bora, bora, bora São Três e trinta e três da manhã E agora Eu terminei uma parte Do que Era pra ser feito Ainda falta fazer a sacolinha Ainda falta fazer a pizza Que eu não fiz Ainda falta fazer Aí amanhã Vou fazer o pastel A empanada E vou fazer alguns Salgados de forno também Que é minha sogra que vai fazer Eu estou toda descabelada Estou toda Ah não liga não Que eu estou Cansada Ó Os doces Deixa eu virar a câmera Paçoca Aqui tem moranguinho brigadeiro Aqui tem os doces finos Doces trufados De maracujá De amêstria E aqui O beijinho É Fiz esses personalizados Olha Ficou assim Da A caixinha bala Pirâmide Ó que bonitinho que ficou Eu Cortei Fiz a O negocinho dela E aqui ficou vários Vários Várias imagenzinhas E aí ficou Desse jeito E é isso Acompanha o canal Para os próximos vídeos Eu vou finalizar por aqui Amanhã Meu Deus Estou muito acabada Amanhã já é aniversário dela Então amanhã Eu vou fazer um outro vídeo E eu vou finalizar isso por aqui Espero que tenham gostado Me desculpa se foi meio cagado Porque foi É muita correria gente A gente que faz tudo A gente que faz Sabe Não é nada encomendado Então é muita correria Então é isso Espero que tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau